O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo, Gugu? Olha, vai ver, gente. O tá livre. O tá livre em cima da câmera. O que vocês estão fazendo? O outro lá, tá vendo? Lá na salinha do meu ouvido, olha. Vai fazer, gente. É que eu não tenho que ficar triste, graças a Deus, porque eles não estão em cima. Tá te mais bem? Te mais bem, Gugu. É, Gugu? Tá lavando o terno, tá? Ah, mãe, tô lavando o meu terno. Tá sujo o meu terno. Tá sujo. A mãozinha cruzada. Olha. A mãozinha cruzada. Puxa a mão, Gugu. É, Gugu? Hã? Olha. Mas é lindo, viu? Ave malia, ave malia. Coisa linda, Jesus. Olha. Tu vai cair, homem, bacão. Tchau. Tu vai te dar uma peste. Eu vou fazer isso aí. Não, porque... Tchau, cara. Tchau, cara, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. A filha? Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto